E aí é bem aqui tá no cavalo aqui ó como que é o nome do seu cavalo? Pegasus? É o Pegasus? E aí vai ali na casinha cadê a casinha? Não é isso aí não né? Vai lá na casinha? Vai lá Vai lá na casinha? Cadê a casinha? Cadê a casinha? Ali a casinha ó Que bonitinha cadê a casinha da Bianca? Aê Bianca! Sua casinha é essa daí? E aí? Essa casinha? Achou! E aí? Essa casinha não? Olha aí! Oi? Caramba, é legal daqui E aí? Vai fechar a porta? Cuidado! Fecha a porta na sua casinha! Fecha a porta! E pra fechar? Fecha a porta! E pra fechar essa porta aí? Fecha a porta! Fecha! 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 ajudar aqui ó aí vem aqui agora dá pra fechar puxa o dedo puxa essa daqui também ó fecha fecha essa daqui ó aí puxa as duas agora assim é o dedo tira o dedo daí aí fechou a casinha essa casinha tá certinha pra você olha o tamanho vem bianca ai essa bianca é bagunceira o que que você vai fazer o que que será quando você vai vocês já gatos hoje saber que você vai 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 mais um vai sobe você tem que olhar para a escada olha a escada olha tá vendo isso aqui ó você olha agora pisa vai 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 sobe sobe aqui vai sobe mais um mais um quando você é assim e pode dar coisa assim vai vai coloca a mãozinha vai vai coloca a mãozinha vai 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 tutti Nossa Ih, difícil Aí não, hein Vai escorregar Não dá não, vai na escada Vai lá na escada Vai lá Onde você vai? Onde você vai, Vinha? Vem, amiguinha Onde você vai? Vai lá com amiguinha? Nossa, é um lagarço, seu anjo Vai 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 Vai, força Você consegue, vai Não, Vinha, então ao contrário aqui, ó Senta aqui, ó, desse lado Vem daqui Vem pra cá Não, ao contrário aqui Anda até ali Anda agora que vai Coloca a perninha Coloca a perna pra lá Coloca a perninha Vai Vai Oitinho Vai Espera Vai 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 Alança? Alança eu já fui Me dá uma onda Que ventinho Que ventinho Nossa Galanta, me vê Dá pra colocar o pé aqui Pézinho Aqui, ó Ou Miguinho Que amiguinho? Olha os amiguinhos ali, vai, vai, você vai, vai naquele outro, vai em outro. Vem, olha aqui, vem, olha aí. Olha aqui, vem, olha aí.